Este CD contém instruções que devem ser colocadas em prática de olhos fechados. Não o ouça enquanto estiver dirigindo ou operando qualquer tipo de equipamento. Ouça-o apenas quando puder relaxar totalmente e executar as técnicas em segurança. Bem-vindo à programação mental que irá ajudar você a se sentir mais feliz em focar o sucesso, libertar seu verdadeiro potencial e criar mais riqueza e abundância em sua vida. Durante a experiência, é melhor se sentar ou deitar bem à vontade em algum lugar onde possa ignorar tudo o que acontece à sua volta. Feche os olhos. Esta técnica de relaxamento não tem como objetivo fazer você dormir. Você continuará consciente e ouvirá tudo o que digo. É como sonhar acordado. Você só precisa relaxar e deixar que os sons invadam a sua mente. Pode ser que depois você não se lembre de tudo, mas o importante é sentir-se à vontade ao seguir minhas instruções. Agora, coloque-se em uma posição confortável. Feche os olhos quando estiver pronto e preste atenção à sua respiração. Concentre-se em relaxar. Se precisar acordar, você acordará completamente desperto, mas por hora, deixe-se levar. Ao final deste processo, você despertará revigorado, com uma profunda sensação de calma interior e tranquilidade. Portanto, agora, observe a sua respiração, o subir e descer suave do seu abdômen. Respire profundamente. Respire bem devagar e inspire. Minha voz o acompanhará enquanto você relaxa ao se concentrar em sua respiração. Ainda de olhos fechados e consciente, comece a contar de trás para frente, começando por 300. Muito bem. Continue contando de trás para frente, à medida que vai relaxando profundamente as pálpebras, os músculos ao lado dos olhos, os músculos ao redor da boca, toda a sua musculatura. Perceba o movimento confortável do seu peito. Perceba o movimento confortável das suas pernas. Perceba o movimento confortável dos seus pés. Sinta os ombros relaxados. Relaxe os braços, as mãos, os dedos. Sinta o peso das suas mãos. À medida que você ficar mais relaxado, talvez uma delas pareça um pouco mais pesada que a outra ou ligeiramente mais quente. aqui e agora, você sente as energias e percebe os sons, a temperatura, as sensações e as reações e a suave leveza de se entregar e de experimentar a paz. Você não precisa pensar em nada disso. Você não precisa pensar em nada disso. invadindo todo o seu ser. Você pode perceber minhas palavras. E ao perceber minhas palavras, seu corpo vai relaxar e sua mente vai se tornar mais receptiva e aberta às minhas sugestões, que podem ser muito úteis neste processo. Você respira naturalmente e sua mente continua a trabalhar. Mas você pode se desligar do que acontece ao seu redor. As suas sensações, a sua compreensão e a sua consciência podem simplesmente relaxar. Preste atenção a minha voz e perceba como ela pode ser reconfortante e apaziguar sua mente. Você está aprendendo a reprogramar seus pensamentos com facilidade. Você se ama e aprova a si mesmo. Você está se tornando mais responsável. A vida apoia e incentiva suas mudanças. O universo também apoia você. A sua auto-imagem está mudando. E você está pensando em si mesmo de maneira mais saudável e positiva. Quero que você pare por um instante. E imagine um tempo, digamos, daqui a várias semanas. Você tem ouvido as técnicas repetidamente. Tem se dedicado bastante à prática. Tem pensado em si mesmo de maneira muito mais positiva. Percebendo algumas mudanças extraordinárias. Você está mais produtivo. Mais feliz. Seus relacionamentos estão prosperando. Você está começando a obter ótimos resultados. Que parte de sua nova vida mais o agrada. Proporcione a si mesmo essa sensação de prazer agora. Amplificando e intensificando essa sensação tão prazerosa. Você sabe que fazendo o que é bom para você, fazendo o que realmente funciona, praticando e ouvindo repetidamente esta técnica, você pode alcançar tudo o que deseja. Você sabe como é bom quando faz o que é realmente importante para você, quando vive de acordo com seus valores. E você pode mais e mais todos os dias. O que quer que aconteça, você sente uma satisfação interior por viver segundo seus valores. Quando você pensar em alguma limitação que possa ter, pergunte a si mesmo. Será que existe alguém que apesar de ter essa mesma limitação que eu, alcançou o sucesso? Há sempre maneiras diferentes de se enxergar o mundo. Quero agradecer a área da sua mente que comanda a sua auto-imagem. Por fazer todas as coisas boas que ela faz por você. Protegendo, ajudando, tornando você quem você é. Mas também quero que ela descubra novas maneiras agora. De alcançar todas as coisas positivas que ela vinha fazendo. Mas sem limitações desnecessárias ou crenças negativas sobre si mesmo. Talvez você ainda nem tenha consciência de quais são essas novas maneiras agora. Pois sua mente inconsciente ainda está decidindo quais são elas. Verificando se é bom para você ter essa nova auto-imagem. Adotando apenas as mudanças que não provoquem nenhuma objeção. E que possam ser integradas à sua experiência e ao seu comportamento no ritmo e na velocidade adequados. Quero que a área onde está localizada a capacidade inventiva de sua mente inconsciente ajude você a encontrar soluções para os problemas. As pessoas lhe demonstram amor e respeito e você também encontra grande satisfação em manifestar o mesmo por elas. Você descobre formas novas, estimulantes e mais fáceis de trabalhar, de se divertir e ter verdadeiro prazer na vida. Você supõe que os outros estão pensando só coisas boas a seu respeito. Pense em alguém que ama você, um amigo, um parente ou quem quer que seja. Alguém a quem você ajudou e que aprove seu jeito de ser. Agora, imagine-se entrando no corpo dessa pessoa, como se vestisse uma roupa nova e olhe para si mesmo através dos olhos dela. Reconhecendo as qualidades que você tem quando se enxerga através dos olhos do amor. Preste atenção aos pensamentos e sentimentos que essa pessoa tem em relação a você. Quando tiver aprendido sobre as qualidades especiais que tornam você uma pessoa digna de amor, desencorpore-se do outro e volte para o seu corpo. E assim, de modo singular, as coisas podem se resolver no mundo quando nos harmonizamos com sua energia. Aprendemos a ser conscientes e a ouvir nossos instintos, nossa visão interior. A confiar em nós mesmos e descobrir em nosso interior o critério sobre o que é certo e o que é errado para nós. E desse conhecimento vem a nossa força. Pense no seu eu ideal e autêntico. Observe a sua postura, a sua maneira de se vestir, o seu jeito de ser e como os outros tratam você. Agora vá até o seu eu ideal e entre em si mesmo, como se estivesse vestindo uma roupa nova. Sinta essa impressionante diferença e acostume-se a ela. Imagine-se em seu ambiente de trabalho ideal. Como se sente? Imagine-se em casa. Como se sente? Agora lembre-se de um dos momentos em que experimentou uma grande alegria e tendo escolhido recordar essa situação, reviva-a do início ao fim agora. Entre nesse momento e veja através de seus olhos, ouça através de seus ouvidos e sinta todas aquelas sensações agradáveis que voltam a tomar conta de você. Observe como é bom voltar a esse momento. Sempre que se sentir menos dinâmico, você vai se lembrar de como mudar o seu estado mental e físico, modificando as imagens que você visualiza. Você vai se lembrar de que o que quer que esteja acontecendo ao seu redor, você sempre é livre para optar por sua paz interior. Todos os dias, você vai estabelecer estados positivos e de grande capacidade mental e física, confiança, paixão, amor, felicidade e otimismo, ao se lembrar de momentos em que vivenciou esses estados antes e ansiando por experimentá-los muitas vezes mais. Você vai senti-los intensamente em seu corpo e vai condicionar a sua mente para esperar mais desses sentimentos agradáveis em sua vida, dia após dia. Agora quero que a sua mente inconsciente procure e se lembre de situações em que você se sentiu maravilhosamente bem e identifique-se totalmente com esses momentos. Compreenda como você provocou em si mesmo esses sentimentos maravilhosos e faça com que eles aconteçam espontaneamente mais e mais, cada vez mais intensos, todos os dias. Você é totalmente capaz de solucionar problemas e sua mente vai inventar maneiras criativas de superar obstáculos. Você vai começar a se ver como uma pessoa inteligente e talentosa. Você gosta de desafios. Percebe que eles o fortalecem e o tornam mais sábio. E você é valorizado por suas realizações. Se você tivesse certeza bem no fundo do seu ser de que está aqui por um objetivo que vale a pena, que está aqui para fazer algo maravilhoso com a sua vida, que você é uma pessoa extraordinária, como você se sentiria sabendo que isso é verdade? Agora quero me dirigir ao seu crítico interior. Entenda que pode haver benefícios quando você critica a si mesmo. E quero agradecer a ele e reconhecer o seu valor por ajudar você a chegar até aqui. Entretanto, quero que agora a sua mente inconsciente encontre novos modos de alcançar todas as coisas positivas que o velho crítico costumava lhe oferecer. Novas formas que não envolvam críticas. Você não terá dificuldade em fazer um jejum de negatividade. No futuro, sempre que se sentir mal sobre qualquer coisa, você vai parar e perguntar a si mesmo o que o faz se sentir assim. Vai tomar as medidas adequadas e voltar a focar a mente no que faz você se sentir bem. Realmente bem. Isso vai acontecer de modo automático e quanto mais a sua mente agir assim, mais natural será para você ser verdadeiramente positivo. Sua mente vai se concentrar no positivo naturalmente e você vai se tornar mais talentoso do que nunca. De hoje em diante, você vai perceber como se sente bem, muito mais otimista e feliz. Imagine o tipo de pessoa que você é, as qualidades que possui, a confiança, as sensações de segurança. Você gosta ainda mais de si mesmo. Imagine o seu eu ideal. torne essa imagem maior, mais brilhante e nítida e entre no seu eu ideal. E agora que você sabe para onde vai, pode se certificar de que cada um de seus passos seja dado nessa direção. Concentre-se em seus objetivos e propósitos. Quando estiver dirigindo, olhe para o retrovisor de vez em quando, mas mantenha o foco no destino aonde quer chegar. A sua autoestima está aumentando. Você respeita a si mesmo. Você se ama e se valoriza e está cada vez mais positivo e confiante. Você se sente otimista e animado com a vida. Você se certifica de que seus objetivos estejam em harmonia uns com os outros, o que torna mais fácil alcançá-los. Seus objetivos ampliam suas habilidades. Eles o ajudam a aprender e a crescer. Agora, você sabe o que quer. Sua mente vai começar a usar seu talento para encontrar formas de fazer as coisas acontecerem. Ela pode considerar todos os recursos de que você vai precisar e como deve organizá-los e priorizá-los. Estar atento aos obstáculos que possam aparecer pelo caminho permite-nos encontrar as soluções com antecedência. A sua mente pode mudar e ajustar os seus planos constantemente, assimilando as informações e as consequências, assim como um avião está sempre ajustando a rota até seu destino. Existem algumas coisas que você é compelido a fazer, pois se lembra de como se sente quando essa compulsão toma conta do seu ser. Você pode se sentir da mesma forma quando pensar em fazer o que é necessário para alcançar seus objetivos. Pense em todos os benefícios dos quais você vai desfrutar quando alcançar os seus objetivos. Sinta isso em cada fibra do seu ser. Deixe que esses bons sentimentos despertem em você um desejo inexorável por alcançar seus objetivos. Você se cerca de pessoas positivas que reforçam a sua autoimagem positiva. Aprenda a reinterpretar as coisas negativas que os outros possam dizer a seu respeito. Veja essa crítica como um pedido de socorro, já que elas gostariam de ser tão extraordinárias quanto você. Cerque-se agora de um campo de energia positiva que lhe permita extrair algo positivo de cada situação. Ouça agora as pessoas dizendo coisas positivas. Muito bem. Você é uma pessoa de boa índole. Todos gostam muito de você. Você ama e valoriza a si mesmo. Seus pensamentos são energias que vibram e atraem para você o que há de melhor na vida. Você agora tem pensamentos de felicidade, riqueza, otimismo, alegria e de uma animadora paz interior. Você se lembra de perguntar a si mesmo como posso fazer isso melhor na próxima vez. Parabéns! Você merece sair-se bem. Você é bem sucedido. Você é criativo. O dinheiro vai na sua direção. Você está desenvolvendo uma consciência de prosperidade. Você se cerca de pessoas de sucesso. Ganhar dinheiro é bom. É fácil para você gostar do seu trabalho. Você tem prazer em conversar com pessoas que se beneficiam do seu trabalho. Imagine uma enorme riqueza fluindo em sua direção naturalmente, sem dificuldade. Podem ser cédulas, cheques. Você pode senti-los, sentir-se bem com o fato de que você merece essa riqueza. Imagine a sensação agradável de usufruir de completa independência financeira. Imagine as diferenças positivas que uma grande riqueza lhe proporciona e a diferença que você pode fazer neste mundo. Imagine-se rico. Como é a sua aparência? Como é a sua postura confiante? Como você respira? Aproxime-se agora e entre nesse você verdadeiramente rico, como se vestisse uma roupa nova e acostume-se a essa sensação. Sinta essa confiança de riqueza e deixe que esse sentimento se espalhe por todo o seu corpo. Você sabe como é estar na zona de excelência, no fluxo, no auge. Agora, lembre-se de situações em que se sentiu na zona de excelência e imagine momentos em que você estará nessa zona. Observe em detalhes a sensação de estar no fluxo. Quando você experimenta qualquer estado, sua mente e seu corpo se lembram disso e criam um registro psicológico e fisiológico dele para que no momento adequado você possa experimentá-lo outra vez. Antes, a sua mente esperava até você se envolver em certas atividades para desencadear o estado de fluxo. Agora, você pode fazer isso automaticamente e assim você entra nesse estado com tanta frequência que produz os resultados que lhe trazem cada vez mais benefícios. Quero que a sua mente inconsciente procure em suas experiências aqueles momentos e lugares específicos nos quais você experimentou um estado de fluxo e junte todas aquelas boas sensações, percepções e conhecimentos e faça-os avançar no tempo até o agora e até o futuro sempre que for adequado experimentá-los. Você pode ainda com menos esforço deixar-se levar pelo fluxo e acho que você nem consegue imaginar a alegria e o prazer que tomarão conta da sua vida. Agora, quando você se lembrar de todas as experiências e os aprendizados do fluxo, quantas outras experiências estarão ao seu alcance para aprender e se beneficiar? Quando pratica, você se torna mais habilidoso. Você sempre obtém mais daquilo em que se concentra. Ao focar sua atenção mais e mais em entrar e permanecer no estado de fluxo, você vai vivenciar esse estado prazeroso cada vez mais. Como um rio que corre com força e facilidade, o seu estado de fluxo corre junto com o que quer que o interesse. todos os dias, quando praticar o estado de fluxo, você vai reforçar os caminhos neurais de fluxo em seu cérebro. Você pode viver cada dia, cada respiração, como uma obra de arte que se revela, apreciando a beleza singular de cada momento, à medida que ela se revela. Você tem o prazer no simples fato de estar presente nesse momento. Você vai perceber que está mais feliz e mais realizado de agora em diante. Você automaticamente encontra mais alegria e beleza em cada instante. Imagine como você seria se fosse totalmente feliz e realizado. Agora crie uma imagem clara e brilhante em sua mente. Aproxime-se e entre nesse você mais feliz. E sinta como esses sentimentos são agradáveis. As diferenças e os pensamentos. E deixe que esse aprendizado passe a integrar seu sistema neurológico agora. Você está unificado em todas as coisas. Você entra em estado de fluxo com facilidade naturalmente. Você se envolve em atividades que são adequadas, positivas e que trazem muitos benefícios para a sua vida. Você escolhe entrar em estado de fluxo apreciando mais o que você faz todos os dias. Até mesmo a menor atividade diária pode ser uma ocasião para gerar fluxo. Você vivencia mais e mais situações nas quais o fluxo se torna útil e adequado. Sua mente inconsciente pode levá-lo ao fluxo a qualquer hora do dia ou da noite. Enquanto está sonhando você pratica e incorpora seu aprendizado e suas experiências para ajudar a sua vida a fluir mais suavemente. A cada respiração você se lembra de seu fluxo de conexão. Imagine-se em um tempo no qual tudo está bem, tudo está exatamente como deve ser. Olhe ao seu redor e veja o que vir, ouça o que ouvir e sinta como é agradável estar nesse tempo feliz. Perceba claramente cada minúsculo detalhe dessa experiência e o que faz você ter certeza de que está tudo bem. Quanto mais coisas boas você notar, mais você permite que sensações agradáveis se integrem profundamente em seu sistema neurológico e mais você tem prazer em explorar o seu mundo ideal. Agora imagine o seu dia ideal desfrutando de como ele já começa feliz as pessoas que você encontra, a maneira como elas reagem à sua presença, os lugares aonde você vai, as coisas que você faz. Dedique um tempo para fazer isso agora. Alegre-se com a perspicácia de sua mente criativa. Veja o que vir em mais detalhes, ouça o que ouvir e sinta como é agradável agora. A lagarta é uma criatura que existe numa determinada forma até certa época e que um dia sabe que está na hora de mudar e quando emerge é uma borboleta. E enquanto eu vou trilhando o meu caminho pelo mundo, algumas vezes penso comigo mesmo. Houve um tempo em que não havia nada e veja quanto existe agora. Inúmeras mudanças são possíveis e é importante relaxar. E você pode ordenar ao seu inconsciente que lhe mostre com toda a clareza quando você puder relaxar com segurança e de maneira proveitosa para que você tenha uma sensação doce e suave em seus músculos e encontre a sua paz interior. Toda vez que relaxar pode fazer isso pelo tempo que for necessário e quando precisar acordar você pode despertar com uma agradável prontidão. E quando você ganhar consciência do desejo de se tornar uma pessoa mais ativa você vai sentir que isso lhe dá prazer. Mas antes de voltar a si quero que você reforce todos os pensamentos positivos que já teve sobre si mesmo porque sabemos que todos nós podemos sonhar acordados todos nós podemos dormir e todos nós podemos despertar embora não saibamos conscientemente como fazemos isso. E agora enquanto eu conto de trás para frente você pode acordar revigorado e alerta desperte agora calmo e confiante dez nove oito acordando aos poucos sete seis cinco quatro e talvez você queira dar uma boa espreguiçada e bocejar enquanto volta a si três dois um o subir e descer suave do seu abdome respire profundamente respire bem devagar e inspire minha voz o acompanhará enquanto você relaxa ao se concentrar em sua respiração ainda de olhos fechados e consciente comece a contar de trás para frente começando por trezentos trezentos duzentos e noventa e nove duzentos e noventa e oito duzentos e noventa e sete duzentos e noventa e seis muito bem continue contando de trás para frente à medida que vai relaxando profundamente as pálpebras os músculos ao lado dos olhos os músculos ao redor da boca toda a sua musculatura perceba o movimento confortável do seu peito perceba o movimento confortável das suas pernas perceba o movimento confortável dos seus pés sinta os ombros relaxados relaxe os braços as mãos os dedos sinta o peso das suas mãos à medida que você ficar mais relaxado talvez uma delas pareça um pouco mais pesada que a outra ou ligeiramente mais quente aqui e agora você sente as energias e percebe os sons a temperatura as sensações e as reações e a suave leveza de se entregar e de experimentar a paz você não precisa pensar em nada disso basta se concentrar e mergulhar cada vez mais fundo dentro de si na direção de seu próprio silêncio interior repleto de paz ao fazer isso essa paz interior torna-se cada vez mais real e mais próxima você pode senti-la tomar conta de seu íntimo invadindo todo o seu ser você pode perceber minhas palavras e ao perceber minhas palavras seu corpo vai relaxar e sua mente vai se tornar mais receptiva e aberta às minhas sugestões que podem ser muito úteis neste processo você respira naturalmente e sua mente continua a trabalhar mas você pode se desligar do que acontece ao seu redor as suas sensações a sua compreensão e a sua consciência podem simplesmente relaxar preste atenção a minha voz e perceba como ela pode ser reconfortante e apaziguar sua mente você está aprendendo a reprogramar seus pensamentos com facilidade você se ama e aprova a si mesmo você está se tornando mais responsável a vida apoia e incentiva suas mudanças o universo também apoia você a sua autoimagem está mudando e você está pensando em si mesmo de maneira mais saudável e positiva quero que você pare por um instante e imagine um tempo digamos daqui a várias semanas você tem ouvido as técnicas repetidamente tem se dedicado bastante a prática tem pensado em si mesmo de maneira muito mais positiva percebendo algumas mudanças extraordinárias você está mais produtivo mais feliz seus relacionamentos estão prosperando você está começando a obter ótimos resultados que parte de sua nova vida mais o agrada proporcione a si mesmo essa sensação de prazer agora amplificando e intensificando essa sensação tão prazerosa você sabe você sabe que fazendo o que é bom para você fazendo o que realmente funciona praticando e ouvindo repetidamente esta técnica você pode alcançar tudo o que deseja você sabe como é bom quando faz o que é realmente importante para você quando vive de acordo com seus valores e você pode mais e mais todos os dias o que quer que aconteça você sente uma satisfação interior por viver segundo seus valores quando você pensar em alguma limitação que possa ter pergunte a si mesmo será que existe alguém que apesar de ter essa mesma limitação que eu alcançou o sucesso há sempre maneiras diferentes de se enxergar o mundo quero agradecer a área da sua mente que comanda a sua autoimagem por fazer todas as coisas boas que ela faz por você protegendo ajudando tornando você quem você é mas também quero que ela descubra novas maneiras agora de alcançar todas as coisas positivas que ela vinha fazendo mas sem limitações desnecessárias ou crenças negativas sobre si mesmo talvez você ainda nem tenha consciência de quais são essas novas maneiras agora pois sua mente inconsciente ainda está decidindo quais são elas verificando se é bom para você ter essa nova autoimagem adotando apenas as mudanças que não provoquem nenhuma objeção e que possam ser integradas à sua experiência e ao seu comportamento no ritmo e na velocidade adequados quero que a área onde está localizada a capacidade inventiva de sua mente inconsciente ajude você a encontrar soluções para os problemas as pessoas lhe demonstram amor e respeito e você também encontra grande satisfação em manifestar o mesmo por elas você descobre formas novas estimulantes e mais fáceis de trabalhar de se divertir e ter verdadeiro prazer na vida você supõe que os outros estão pensando só coisas boas a seu respeito pense em alguém que ama você um amigo um parente ou quem quer que seja alguém a quem você ajudou e que aprove seu jeito de ser agora imagine-se entrando no corpo dessa pessoa como se vestisse uma roupa nova e olhe para si mesmo através dos olhos dela reconhecendo as qualidades que você tem quando se enxerga através dos olhos do amor preste atenção aos pensamentos e sentimentos que essa pessoa tem em relação a você quando tiver aprendido sobre as qualidades especiais que tornam você uma pessoa digna de amor desencorpore-se do outro e volte para o seu corpo e assim de modo singular as coisas podem se resolver no mundo quando nos harmonizamos com sua energia aprendemos a ser conscientes e a ouvir nossos instintos nossa visão interior a confiar em nós mesmos e descobrir em nosso interior o critério sobre o que é certo e o que é errado para nós e desse conhecimento vem a nossa força pense no seu eu ideal e autêntico observe a sua postura a sua maneira de se vestir o seu jeito de ser e como os outros tratam você agora vá até o seu eu ideal e entre em si mesmo como se estivesse vestindo uma roupa nova sinta essa impressionante diferença e acostume-se a ela imagine-se em seu ambiente de trabalho ideal como se sente imagine-se em casa como se sente agora lembre-se de um dos momentos em que experimentou uma grande alegria e tendo escolhido recordar essa situação reviva-a do início ao fim agora entre nesse momento e veja através de seus olhos ouça através de seus ouvidos e sinta todas aquelas sensações agradáveis que voltam a tomar conta de você observe como é bom voltar a esse momento sempre que se sentir menos dinâmico você vai se lembrar de como mudar o seu estado mental e físico modificando as imagens que você visualiza você vai se lembrar de que o que quer que esteja acontecendo ao seu redor você sempre é livre para optar por sua paz interior todos os dias você vai estabelecer estados positivos e de grande capacidade mental e física confiança paixão amor felicidade otimismo ao se lembrar de momentos em que vivenciou esses estados antes e ansiando por experimentá-los muitas vezes mais você vai senti-los intensamente em seu corpo e vai condicionar a sua mente para esperar mais desses sentimentos agradáveis em sua vida dia após dia agora quero que a sua mente inconsciente procure e se lembre de situações em que você se sentiu maravilhosamente bem e identifique-se totalmente com esses momentos compreenda como você provocou em si mesmo esses sentimentos maravilhosos e faça com que eles aconteçam espontaneamente mais e mais cada vez mais intensos todos os dias você é totalmente capaz de solucionar problemas e sua mente vai inventar maneiras criativas de superar obstáculos você vai começar a se ver como uma pessoa inteligente e talentosa você gosta de desafios percebe que eles o fortalecem e o tornam mais sábio e você é valorizado por suas realizações se você tivesse certeza bem no fundo do seu ser de que está aqui por um objetivo que vale a pena que está aqui para fazer algo maravilhoso com sua vida que você é uma pessoa extraordinária como você se sentiria sabendo que isso é verdade agora quero me dirigir ao seu crítico interior entenda que pode haver benefícios quando você critica a si mesmo e quero agradecer a ele e reconhecer o seu valor por ajudar você a chegar até aqui entretanto quero que agora a sua mente inconsciente encontre novos modos de alcançar todas as coisas positivas que o velho crítico costumava lhe oferecer novas formas que não envolvam críticas você não terá dificuldade em fazer um jejum de negatividade no futuro sempre que se sentir mal sobre qualquer coisa você vai parar e perguntar a si mesmo o que o faz se sentir assim vai tomar as medidas adequadas e voltar a focar a mente no que faz você se sentir bem realmente bem isso vai acontecer de modo automático e quanto mais a sua mente agir assim mais natural será para você ser verdadeiramente positivo sua mente vai se concentrar no positivo naturalmente e você vai se tornar mais talentoso do que nunca de hoje em diante você vai perceber como se sente bem muito mais otimista e feliz imagine o tipo de pessoa que você é as qualidades que possui a confiança as sensações de segurança você gosta ainda mais de si mesmo imagine o seu eu ideal torne essa imagem maior mais brilhante e nítida e entre e no seu eu ideal e agora que você sabe para onde vai pode se certificar de que cada um de seus passos seja dado nessa direção concentre-se em seus objetivos e propósitos quando estiver dirigindo olhe para o retrovisor de vez em quando mas mantenha o foco no destino aonde quer chegar a sua autoestima está aumentando você respeita a si mesmo você se ama e se valoriza e está cada vez mais positivo e confiante você se sente otimista e animado com a vida você se certifica de que seus objetivos estejam em harmonia uns com os outros o que torna mais fácil alcançá-los seus objetivos ampliam suas habilidades eles o ajudam a aprender e a crescer agora você sabe o que quer sua mente vai começar a usar seu talento para encontrar formas de fazer as coisas acontecerem ela pode considerar todos os recursos de que você vai precisar e como deve organizá-los e priorizá-los estar atento aos obstáculos que possam aparecer pelo caminho permite nos encontrar as soluções com antecedência a sua mente pode mudar e ajustar os seus planos constantemente assimilando as informações e as consequências assim como um avião está sempre ajustando a rota até seu destino existem algumas coisas que você é compelido a fazer pois se lembra de como se sente quando essa compulsão toma conta do seu ser você pode se sentir da mesma forma quando pensar em fazer o que é necessário para alcançar seus objetivos pense em todos os benefícios dos quais você vai desfrutar quando alcançar os seus objetivos sinta isso em cada fibra do seu ser deixe que esses bons sentimentos despertem em você dê um desejo inexorável por alcançar seus objetivos você se cerca de pessoas positivas que reforçam a sua auto imagem positiva aprenda a reinterpretar as coisas negativas que os outros possam dizer a seu respeito veja essa crítica como um pedido de socorro já que elas gostariam de ser tão extraordinárias quanto você cerque-se agora de um campo de energia positiva que lhe permita extrair algo positivo de cada situação ouça agora as pessoas dizendo coisas positivas muito bem você é uma pessoa de boa índole todos gostam muito de você você ama e valoriza a si mesmo seus pensamentos são energias que vibram e atraem para você o que há de melhor na vida você agora tem pensamentos de felicidade riqueza otimismo alegria e de uma animadora paz interior você se lembra de perguntar a si mesmo como posso fazer isso melhor na próxima vez parabéns você merece sair-se bem você é bem sucedido você é criativo o dinheiro vai na sua direção você está desenvolvendo uma consciência de prosperidade você se cerca de pessoas de sucesso ganhar dinheiro é bom é fácil para você gostar do seu trabalho você tem prazer em conversar com pessoas que se beneficiam do seu trabalho imagine uma enorme riqueza fluindo em sua direção naturalmente sem dificuldade podem ser cédulas cheques você pode senti-los sentir-se bem com o fato de que você merece essa riqueza imagine a sensação agradável de usufruir de completa independência financeira imagine as diferenças positivas que uma grande riqueza lhe proporciona e a diferença que você pode fazer neste mundo imagine-se rico como é a sua aparência como é a sua postura confiante como você respira aproxime-se agora e entre nesse você verdadeiramente rico como se vestisse uma roupa nova e acostume-se a essa sensação sinta essa confiança de riqueza e deixe que esse sentimento se espalhe por todo o seu corpo você sabe como é estar na zona de excelência no fluxo no auge agora lembre-se de situações em que se sentiu na zona de excelência e imagine momentos em que você estará nessa zona observe em detalhes a sensação de estar no fluxo quando você experimenta qualquer estado sua mente e seu corpo se lembram disso e criam um registro psicológico e fisiológico dele para que no momento adequado você possa experimentá-lo outra vez antes a sua mente esperava até você se envolver em certas atividades para desencadear o estado de fluxo agora você pode fazer isso automaticamente e assim você entra nesse estado com tanta frequência que produz os resultados que lhe trazem cada vez mais benefícios quero que a sua mente inconsciente procure em suas experiências aqueles momentos e lugares específicos nos quais você experimentou um estado de fluxo e junte todas aquelas boas sensações percepções e conhecimentos e faça-os avançar no tempo até o agora e até o futuro sempre que for adequado experimentá-los você pode ainda com menos esforço deixar-se levar pelo fluxo e acho que você nem consegue imaginar a alegria e o prazer que tomarão conta da sua vida agora quando você se lembrar de todas as experiências e os aprendizados do fluxo quantas outras experiências estarão ao seu alcance para aprender e se beneficiar quando pratica você se torna mais habilidoso você sempre obtém mais daquilo em que se concentra ao focar sua atenção mais e mais em entrar e permanecer no estado de fluxo você vai vivenciar esse estado prazeroso cada vez mais como um rio que corre com força e facilidade o seu estado de fluxo corre junto com o que quer que o interesse todos os dias quando praticar o estado de fluxo você vai reforçar os caminhos neurais de fluxo em seu cérebro você pode viver cada dia cada respiração como uma obra de arte que se revela apreciando a beleza singular de cada momento à medida que ela se revela você tem o prazer no simples fato de estar presente nesse momento você vai perceber que está mais feliz e mais realizado de agora em diante você automaticamente encontra mais alegria e beleza em cada instante imagine como você seria se fosse totalmente feliz e realizado agora crie uma imagem clara e brilhante em sua mente aproxime-se e entre nesse você mais feliz e sinta como esses sentimentos são agradáveis as diferenças e os pensamentos e deixe que esse aprendizado passe a integrar seu sistema neurológico agora você está unificado em todas as coisas você entra em estado de fluxo com facilidade naturalmente você se envolve em atividades que são adequadas positivas e que trazem muitos benefícios para a sua vida você escolhe entrar em estado de fluxo apreciando mais o que você faz todos os dias até mesmo a menor atividade diária pode ser uma ocasião para gerar fluxo você vivencia mais e mais situações nas quais o fluxo se torna útil e adequado sua mente inconsciente pode levá-lo ao fluxo a qualquer hora do dia ou da noite enquanto está sonhando você pratica e incorpora seu aprendizado e suas experiências para ajudar a sua vida a fluir mais suavemente a cada respiração você se lembra de seu fluxo de conexão imagine-se em um tempo no qual tudo está bem tudo está exatamente como deve ser olhe ao seu redor e veja o que vir ouça o que ouvir e sinta como é agradável estar nesse tempo feliz perceba claramente cada minúsculo detalhe dessa experiência e o que faz você ter certeza de que está tudo bem quanto mais coisas boas você notar mais você permite que sensações agradáveis se integrem profundamente em seu sistema neurológico e mais você tem prazer em explorar o seu mundo ideal agora imagine o seu dia ideal desfrutando de como ele já começa feliz as pessoas que você encontra a maneira como elas reagem a sua presença os lugares aonde você vai as coisas que você faz dedique um tempo para fazer isso agora alegre-se com a perspicácia de sua mente criativa veja o que vir em mais detalhes ouça o que ouvir e sinta como é agradável agora a lagarta é uma criatura que existe numa determinada forma até certa época e que um dia sabe que está na hora de mudar e quando emerge é uma borboleta e enquanto eu vou trilhando o meu caminho pelo mundo algumas vezes penso comigo mesmo houve um tempo em que não havia nada e veja quanto existe agora inúmeras mudanças são possíveis e é importante relaxar e você pode ordenar ao seu inconsciente que lhe mostre com toda a clareza quando você puder relaxar com segurança e de maneira proveitosa para que você tenha uma sensação doce e suave em seus músculos e encontre a sua paz interior toda vez que relaxar pode fazer isso pelo tempo que for necessário e quando precisar acordar você pode despertar com uma agradável prontidão e quando você ganhar consciência do desejo de se tornar uma pessoa mais ativa você vai sentir que isso lhe dá prazer mas antes de voltar a si quero que você reforce todos os pensamentos positivos que já teve sobre si mesmo porque sabemos que todos nós podemos sonhar acordados todos nós podemos dormir e todos nós podemos despertar embora não saibamos conscientemente como fazemos isso e agora enquanto eu conto de trás para frente você pode acordar revigorado e alerta desperte agora calmo e confiante 10 9 8 acordando aos poucos 7 6 5 4 e talvez você queira dar uma boa espreguiçada e bocejar enquanto volta a si 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3